Olá pessoal, meu nome é Gustavo, vou fazer o teste do lançamento da Rinaldi, o MS-49 para a revista ProMoto. O Renato, já que a joia da revista ProMoto, pediu para que eu passasse as primeiras impressões do pneu com o pneu em mãos. Para quem monta pneu principalmente vai entender o que eu vou falar agora. Um pneu extremamente macio, lateral muito macia, desenho diferenciado e também muito macio. Vou montar agora o pneu, ele vem disponível na versão 110-118. A lateral é uma lateral muito bonita. E eu vou montar agora na moto, para a gente fazer o teste dinâmico na trilha. Primeira impressão muito, muito positiva. Vou montar ele agora para realizar o teste dinâmico e vamos ver como ele se comporta na trilha. Está aí pessoal, o pneu montado na moto. Pneu fácil de montar, por ter a lateral macia. Ele é um pneu tranquilo de montar. Ele tem sentido de rotação, que eu não tinha mencionado antes. E outra dica importante que eu vou dar, que nem sempre o pessoal usa, mas todos os pneus meus eu monto com talco, próprio para pneu. Você encontra esse talco em qualquer loja que fornece produtos para borracharia. Esse talco funciona para não gerar o atrito entre a câmara e o pneu, dificultando o furo e a geração daquela goma, aquele desgaste que fica por dentro do pneu. O pessoal às vezes desmonta, o pneu está na lona por dentro. Na maioria das vezes é o atrito entre a câmara e o pneu. E esse talco evita, ajuda a não gerar esse atrito. Eu não me lembro a última vez que eu tive um furo de pneu na trilha. Então, sempre andando com 8, 10 libras, no máximo, nunca tive problema. Agora é partir para a trilha. Está aí pessoal, foram quase 90 quilômetros de tudo. Pegamos de tudo um pouco. Pegamos barro, pegamos terra, pegamos um pouco de liso. E o pneu é sensacional. Tem um grip muito bom, muito bacana. Apesar de a gente estar em uma época de seca, mas a gente conseguiu andar em umas matas bem fechadas, bem liso. E foi de tudo um pouquinho. O pneu é muito legal, muito bom, com um grip muito bacana. Gostei demais. Vamos terminar o trechinho aqui agora. Em alguns lugares eu parei a moto de propósito para ver como que ele se desenvolvia. E realmente o pneu é um chiclete. Muito bacana. Me impressionou bastante no cascalho solto. Como ele rende no cascalho solto. Final de MS 49. Aprovadíssimo. Abraço a todos. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Legenda Adriana Zanotto